Olá, meus amores, vamos ver o vídeo aqui no nosso canal, curte, compartilho, beijos! Minha gente, já foi tudo resolvido, né, a questão dos outros docinhos, mas eu não podia deixar de matar a saudade desses brownies aqui, que pra mim são os melhores, e mostrar pra vocês, né, e aqui eu vou escolher as opções do recheio, porque vai ter brownie com certeza, e esse aqui, gente, ele é tudo de ninho, é o sanduíche de brownie, né, esse aqui é de ninho, esse aqui ele é misto, olha esse aqui, gente, ninho com brigadeiro, e esse daqui ele é todo de brigadeiro, agora eu vou provar e vou escolher os sabores, né, do brownie que vai fazer, marcar presente. Gente, não aguentei, já provei aqui o de ninho, já provei o misto, e vou provar agora de brigadeiro, mas vou falar pra vocês que eu vou escolher todos, não tem como, escolher só um, gente. Muito bom. Mas aqui, tô passando vontade de vocês, desculpem, né, pessoal de Grosso não passa vontade, vem aqui no Amo Doce, que vocês vão provar esse aqui, e outras opções também. Aí, gente, eu vou ter que escolher o recheio, vou colocar uma enquete aqui pra vocês, galera de Grossos, que conhecem, me ajudem a escolher o recheio que vocês acham que é mais... Aproveitei que a radaça do meu e vim aqui falar pra vocês sobre um kit que tem no site da Ivory, é que eu nunca falei sobre esse kit aqui. Eu não tinha ele em casa, por isso eu nunca tinha falado pra vocês, mas agora eu já tenho o meu, já chegou lá em casa, tô louca pra testar, vou mostrar aqui pra vocês. É o kit Terra Corpo. Eu já vou falar logo pra vocês, gente, pra vocês aproveitarem, porque hoje tem uma super promoção desse kit. Então, já vou falar logo sobre ele pra vocês. É um kit shampoo e máscara pra você cuidar do seu cabelo. Você que tem o cabelo ressecado, esse kit é maravilhoso. Ele é um kit pra nutrição, ele vai nutrir o seu cabelo super. Gente, como se diz, ele nutre até a alma, porque ele tem todas as etapas do coco. Ele é feito no coco mesmo, tem a casca do coco, água, leite, matéria, óleo, tem tudo no coco. Por isso ele vai nutrir muito o seu cabelo, é uma nutrição super potente. Então, apostem nesse kit, aproveitem a promoção.